Temos que falar de Breno Pires, denúncia gravíssima. 6 de setembro, quatro advogados do Congresso Nacional mandam documento dizendo que emendas de comissão são definidas por decisão colegiada. Isso é mentira. Isso é mentira. E especificamente em relação à Comissão de Integração Nacional a denúncia se torna ainda mais grave. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira e a denúncia trata disso, até agora eu não vi nenhum outro pronunciamento desmentindo, teria coagido o deputado José Rocha a desviar 280 milhões de reais daquele que era o objetivo original das emendas na Comissão de Integração Nacional para atender às suas bases e ao seu projeto de poder. Nós temos que falar sobre isso. Nós não podemos deixar de dizer. MF, não vou citar o nome dela, mas é a assessora responsável a partir do presidente da Câmara para levar a planilha que o presidente de comissão tem que atender. Senhor Arthur Lira, até agora o senhor não se pronunciou publicamente sobre essa denúncia que saiu num veículo de repercussão nacional a partir da denúncia feita pelo senhor Breno Pires. 268 milhões de reais. E em 5 de julho, olhem parlamentares, a coisa ficou mais grave. Em 5 de julho, não sendo atendido naquilo que solicitava o deputado Zé Rocha, o presidente da Câmara exonerou a secretária executiva da Comissão de Integração. Será que isso vai acontecer e nós não vamos falar absolutamente nada sobre isso? Temos que falar. Não podemos deixar de dizer, porque isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Se numa ligação, em articulação com uma pessoa da sua confiança, o presidente da Câmara desvia do objetivo original da Comissão de Integração 268 milhões de reais, o que não faz durante um dia, durante uma semana, durante um mês. E, infelizmente, esse projeto não modifica essa realidade das emendas de comissão do orçamento secreto. Por esse motivo, somos não. Deputado Gilson Marques, pelo tempo de liderança do Novo. Nos breves comunicados, eu falei sobre esse assunto. Bem, eu sou base do governo Lula. Acredito que é um governo fundamental para reduzir desigualdade, combater a fome, gerar emprego, gerar renda, proteger o meio ambiente. E quero muito que esse governo dê certo. E eu quero utilizar esse argumento para questionar, e muito, a lógica da aplicação das emendas parlamentares pelo Congresso. Primeiro, eu quero fazer um recorte. Essa lógica começa, em 2015, com o senhor Eduardo Cunha, aquele que foi condenado por corrupção, aquele que tinha mais de 600 mil reais em carros, como seu patrimônio numa empresa chamada Jesus.com, de Eduardo Cunha para cá, crescimento de mais de 400% na mobilização de emendas parlamentares. Saímos de 9 bilhões para quase 50 bilhões. que o poder legislativo pode contribuir com o Executivo em termos orçamentários, eu concordo. Emendas impositivas, individuais, com transparência, rastreabilidade, controle social, eu concordo. Mas não é isso que acontece no Congresso. 50 bilhões, parte significativa desse recurso, especialmente nas emendas de comissão, nós não sabemos quem destina, nós não sabemos que caminho faz, nós não sabemos onde chega. Isso significa falta de transparência, isso pode abrir espaço para relações que não são nada republicanas, e atenção, falo como base desse governo, isso sequestra o orçamento do Poder Executivo. Esse dinheiro poderia estar no Ministério da Educação, Tarcísio, gerando Universidade Pública, no Ministério da Saúde, gerando posto de saúde e hospital, no Ministério do Desenvolvimento Social, com políticas de combate à fome. O Parlamento pode contribuir com o Poder Executivo, mas não nesse montante, não desse jeito. Alguém aqui me responde, para onde vai o recurso das emendas de comissão? Qual o critério para distribuir os recursos para cada comissão? Nem nós sabemos. É importante a sociedade brasileira saber bilhões e bilhões e bilhões de reais que não estão chegando na ponta para melhorar a vida do nosso povo trabalhador. Nós não podemos compactuar com essa lógica, inclusive em defesa do governo Lula, que precisa ter recurso para governar e melhorar a vida do nosso povo. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o PSOL foi autor da DPF 854. Ela, depois de julgada pela ministra Rosa Weber, cancelou o orçamento secreto. Esse Congresso não seguiu a determinação constitucional. Então, o ministro Flávio Dino tem razão em fazer valer a Constituição e a decisão judicial. E por quê? Porque o orçamento secreto era uma anomalia, uma excrescência. E emenda de relator, se a gente pudesse tempo para detalhar o que foi as emendas de relatores, é um escarne, uma vergonha o que aconteceu aqui. Então, o que está acontecendo hoje é um acordo para tentar regulamentar. Entende? Mas ela precisa garantir que a rastreabilidade, que a transparência, que a fiscalização vai ser feita de verdade. E nós, do PSOL, achamos que isso foi insuficiente, apesar dos avanços do relatório do deputado, da proposta do deputado Rubens, e aceita, em parte, pelo relator. Então, o que nós queremos dizer aqui é que existe... O buraco é mais embaixo. Eu queria até colocar para quem é deputado novo aqui, em 2014, foi empenhado 6,4 bilhões do orçamento. Esse ano, 44 bilhões, mas que sextuplicou. Quando a gente fez as emendas obrigatórias, Alice, era porque os deputados deputados eram desrespeitados, de fato. Eu sou a favor das emendas, mas não do tamanho das emendas. Porque, em matéria de despesa descricionária, nós temos apenas 200, 220 bilhões. Nós não podemos exigir que os investimentos, que o socorro, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, ao Pantanal, etc., esteja contido nisso. e aqui as emendas valham 60 bilhões de reais. Ou seja, é mais de 25% da despesa discriminatória. Isso aí é dizer o seguinte, não existe mais o governo federal traçando um projeto de orçamento. Isso é uma intromissão do Parlamento na questão da divisão de poderes dentro do sistema jurídico brasileiro. E é por isso que nós não podemos aceitar novamente uma nova constitucionalização das próprias emendas de comissão. Porque elas foram de 243 milhões para 15 bilhões de um ano para o outro. Isso é absurdo, gente. mais 30 segundos. Nós não podemos deixar de colocar essa questão porque, apesar de alguns avanços, nós temos que repensar qual é o papel do Parlamento como instituição fiscalizadora, mas ela não é alavanca para a reeleição, para eleger prefeito, que depois vão eleger os deputados. Isso não, o deputado faz o seu trabalho, leva as emendas para ser reconhecido, mas não obrigar. Tempo de liderança. Esse debate é importante e relativamente novo na história da República Brasileira. Porque nós estamos diante de um fato que é a parlamentarização do orçamento da União. isso é uma positividade, é um valor? Nós entendemos que não, mas em sendo um fato concreto, efetivado, nós queremos em primeiro lugar destacar aqui que a Federação Pessoal Rede em momento algum foi chamada para debater o que quer que seja a respeito desse tema. Quando o relator diz aqui que ouviu todas as bancadas, fez reuniões, no nosso caso não aconteceu nada disso. Talvez por nossa bancada não ser muito grande, mas olha, a grandeza de uma bancada está na sua capacidade de argumentação e na sua dedicação à coisa pública e não prioritariamente na sua quantidade. Às vezes isso gera espírito de manada e numa discussão que todos dizem ser tão importante, eu vejo esse plenário muito vazio em relação à importância que se dá ao tema. Quem governa numa República federativa como a nossa? O Executivo que executa o orçamento. É claro que a nossa contribuição, a nossa indicação sempre existiu e é positiva nesse país imenso, diverso e plural que é o Brasil. Agora, nós adquirimos esse novo status, cada mandato parlamentar virou uma unidade orçamentária da União, o que pode gerar uma desconexão total. Fica um orçamento Frankenstein, porque tem políticas públicas transversais e estruturantes, como o projeto aliás menciona, mas a coordenação obviamente tem que ser do Executivo e não cada deputado, cada deputada escolhendo de acordo com a sua regionalidade. Um dado importante que não contribui para a republicanização da República. Não podemos aceitar fazer emendas com o objetivo de fidelizar curral eleitoral e reproduzir mandato. Temos que pensar grande, temos que pensar no público. Na última década, a proporção das emendas em relação a gastos discricionários da União cresceu de 0,1% para 24,2%. Portanto, esse projeto tem que estabelecer alguns limites. As emendas PIX, do tempo, da hora, da modernidade, da celeridade, isso é positivo, não tiveram a identificação do seu destino, exceto 1% delas. Agora, o projeto fala do objeto e do valor, mas falta um... Líder? Incorporou? Falta um plano de trabalho. A pequena, o projeto também, o substitutivo, que lemos há pouco tempo, ele a pequena os órgãos executivos e as emendas de bancada, que tem um limite aumentado, elas incorporam nas políticas estruturantes turismo esporte, não por acaso, ministérios de base aí do governo. E, por fim, nós vemos a impositividade para as emendas de comissão. Essa impositividade ampla, geral e restrita é muito ruim. Estranho, porque, como a parte da base do governo não reclama a sua autonomia e a sua capacidade de desenvolver políticas públicas. Por fim, a gente tem que estar sintonizada com o interesse da população. As emendas têm que ser objeto de demanda real da população com audiências públicas plenárias. Isso não acontece. ... do regimento interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei complementar número 175 de 24, que dispõe sobre a proposição e execução de emendas parlamentares na lei orçamentária anual e da outras providências. Para encaminhar a favor do requerimento, deputado Omar Nascimento, deputado Omar Nascimento. Presidente, sobre o texto você vai me responder? Estou aguardando. Recolhi a questão de ordem de vossa excelência durante... Eu já recolhi a questão de ordem de vossa excelência. Mas isso, a gente está colocando o requerimento de urgência... Deputado Adriano, recolhi a questão de ordem de vossa excelência, responderei aqui antes da votação da matéria. Antes da votação, não, antes da gente iniciar, porque a gente urgência nem deveria ser votada depois do projeto, segundo outro artigo do regimento. Deputado Adriano. Presidente Lira. Obrigado. De nada. A palavra do deputado Omar Nascimento. Presidente, primeiro, gostaria de agradecer à vossa excelência mais uma vez a confiança a me designar relator do projeto de lei complementar 175-2024. Esse projeto é fundamental para que a gente destrave a execução do orçamento que foi segura pelo Poder Judiciário há alguns dias, aliás, há meses. Nós estamos já no dia 5 de novembro e é urgente que a gente possa votar esse PLP que é fruto de uma série de reuniões que envolveu assessoria da Câmara, assessoria do Senado, foi colocado de pé pelo deputado Rubens Pereira Júnior. Desde ontem que nós recebemos essa missão, nos reunimos com todas as bancadas, em especial as bancadas dos grandes partidos, fizemos uma série de modificações e é urgente que se vote. Por isso, presidente, o nosso parecer no sentido de que a gente aprove a urgência e possa votar ainda hoje o projeto. Acabei de subir no sistema o parecer de plenário pelas comissões de administração, serviço público, finanças, tributação, de construção e justiça e cidadania a esse projeto de lei e estou pronto para a gente poder enfrentar a discussão no âmbito do mérito.